E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E tu és o ar e que Deus é Senhor E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé E toda vez que eu sigo em seu pé